E agora aqui nós vamos ir na parte por parte, na oficina, é uma luta aqui para fazer uma mini repzão, a gente repara a nossa matada aqui, na levadura da plataforma, nos campos da rachada, no meio da plataforma, e a gente vai ali agora na 4x4 fazer o burto para fazer os reparos para cá, o óleo da máquina, na 4x4 da Secretaria de Saúde do Estado do Mar. É como eu estava falando, vamos levando ali a máquina para fazer aquela revisão de plástico, troca de óleo, andar, lavar, engraxar e fazer alguns reparos ali no elevador da plataforma. É isso aí, vamos saindo aqui agora, vamos dizer, do almoxarifado central da Secretaria de Estado da Saúde. Vamos levar ali na oficina ali para fazer o orçamento, aqui no Estado é tudo assim, tem que primeiro fazer orçamento para ver se vai ser aprovado para poder fazer o serviço, né? Quando é particular, a gente chegou, leva na oficina e manda fazer e pronto. Mas aqui no serviço público, né? Desse jeito, né? No serviço público, sempre tem que fazer orçamento, né? Dois, três orçamento para poder fazer o serviço. Vamos lá! Daqui a pouco eu volto com o vídeo aí, né? Tô aqui, eu tô sem o suporte, eu tô segurando com a mão aqui. E pela lei, o CTB é proibido. Não é pra usar lugar. Estamos chegando aqui agora na 4x4, manutenções aqui de nosso amigo Fran, né? Mas eu acabei esquecendo ali a lista, né? Vamos voltar ali pra pegar. Fiquei a especialista em 4x4. Troux.